Olá amigos internautas Bom dia, boa tarde e boa noite Pra você que esta ouvindo ao vídeo do canal Sonho do Grêmio, Edson Cavani Aparecido a Real Madrid Segundo jornal espanhol Atacante de 33 anos que esta sem clube Desde o terminando seu contrato com o PSG Em junho, quer assinar por 2 anos Salário austronômico Pode ser entrado Por sonho do Grêmio, a possível reforço De Real Madrid, esse Edson Cavani Já teria sido oferecido para O time de Zé Edson Cavani Segundo jornal espanhol Marca sem clube 2 no termino de contrato Com o PSG Em julho Cavani chegaria a custo 0 ao Real Madrid O clube espanhol E com bons olhos, esse tipo de negociação Uma vez que não, desejará fazer altos Investimentos na atual temporada Aos 33 anos, Cavani Quer um contrato de 2 anos Mas aceitaria a possibilidade De com a renovação automática Por mais um ano do modelo Foi adotado pelo Real Com atletas veteranos Porém, de acordo com o Marca Um salário austronômico O de Cavani pode ser um entrave na transação O ex-jogador do Napoli Valer Quer receber 7 milhões de euros por ano 45 milhões de reais É um sonho que vai ficar para Quem sabe daqui a alguns anos Para o Grêmio Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo